Olá, belezinha e natecos! Hoje temos resenha de uma mega ultra power hidratação, tá? Dos cabelos, hidratação, hidrataçãozinha caseira que eu gosto muito, adoro meter creme de leite, óleo de coco e coalhada nos fios. Na verdade, não era pra eu comprar coalhada, tá? Era pra eu comprar orgulho natural. Eu comprei pensando, achando que era orgulho natural. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que é coalhada, eu li assim... É... dá pra fazer, tá? Então, vamos lá pra nossa mistureba da semana, né? O nosso quase iogurte natural, que é coalhada nos fios, com creme de leite, óleo de coco, tá? E o babosão da Novex, vem comigo! Nossa mega hidratação, tá? Eu vou usar como hidratação o super babosão, tá bom? Mas aí você pode usar qualquer hidratação de sua preferência, tá? Portanto, que contenha óleos, tá ótimo. Então, vamos lá com o super babosão da Novex. Depois eu faço resenha dele separada pra vocês. E eu vou colocar a quantidade pro meu cabelo. Então, mais ou menos umas 4 colheres, tá? Essa quantidade aqui do meu cabelo. E eu vou adicionar também uma colher de óleo de coco ou um óleo vegetal aí da sua preferência, tá? Você pode usar qualquer óleo vegetal, eu tô usando óleo de coco. Vou acrescentar também uma colher de sopa de creme de leite, tá? Creme de leite é ótimo para pontas duplas, tá bom? Uma colher de sopa aí de creme. É uma mega nutrição que a gente vai fazer nos fios. E é maravilhoso, tá? Junto com o creme de leite, eu vou acrescentar coalho. Deixa eu abrir aqui, porque era pra eu ter aberto antes. Eita! O coalho. Na verdade, depois de eu comprar iogurte natural, eu acabei comprando coalhada. Mas serve do mesmo jeito, tá? E eu vou acrescentar mais ou menos duas colheres de sopa. Eu tô usando essa colherzinha, porque eu não achei a minha de sopa. Duas colheres de sopa de coalhada ou iogurte natural. Fica aí a critério pra vocês, tá? E é só misturar até vocês obterem uma mistura bem homogênea. Essa aqui é a quantidade pro meu cabelo. Tá certo, meninas? Vocês podem fazer aí, diminuir ou aumentar a quantidade. Essa quantidade aqui que eu tô dando a vocês, como meu cabelo está curto, eu acredito que vai sobrar bem pouco, tá? E aí é só misturar. E olha como é que fica. E agora vamos passar essa nossa misturinha nos cabelos lavados com o shampoo, certo? Em toda a extensão dos fios da raiz, as pontas. E eu vou deixar agir por 40 minutinhos. Vou enxaguar e condicionar. Se seu cabelo for oleoso, evitem passar na raiz. Passa só no comprimento, tá? Se houver necessidade, achar que o cabelo está pesado, vocês lavam novamente com um shampoo de preferência um shampoo leitoso, um shampoo mais cremoso. Tá bom? Então, vamos lá passar a nossa misturinha nos fios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meninas e meninas, depois que tascar esta mistureba aí nos fios, tá? Eu deixei esta bagaça agir por nada mais, nada menos que 40 minutinhos, tá? Enxaguei e condicionei. Gente, um detalhe que eu tenho que dizer a vocês, antes que vocês me falem Ah, Nelly, meu cabelo ficou pesado! Se você tiver cabelo oleoso, não passa essa mistura na raiz, tá? Passa só no comprimento, principalmente nas pontas. Gente, creme de leite para ponta de cabelo e ponta de espigada é uma maravilha, tá? Então passa só no comprimento, encharca bem, evita a raiz. E se você achar que o cabelo ficou pesado na hora do enxaguei, é só você passar um shampoo hidratante, tá? Que tudo se resolve. Passa o shampoo uma vez só, enxaguei e condiciona tudo certo, tudo beleza. Mas se você tem um cabelo mega hiper, pau ressecado, assim como o meu, tá? Pode fazer que não tenha medo nenhum. Aqui é o resultado para vocês. Eu deixei meu cabelo secar o natural, eu fiz minha tchouca de meia, a minha toca. Tirei minha toca agora, minha toquinha, preciso comprar outra porque essa está folgada. E esse aqui é o resultado, minhas pontas agradecem, tá? Não sei, desde quando eu cortei o cabelo, eu tô achando que as pontas estão grossas, não sei se é, não é impressão minha, realmente eu tô achando que as pontas do meu cabelo estão super grossas, tá? Mas, deu brilho, maciez, nutriu bastante, e tirou aquela sensação de cabelo ressecado que eu estava sentindo, tá? Como eu falei a vocês, eu usei o babosão da Novex, depois eu faço uma resenha pra vocês, tá? Dele sozinho, eu, em vez de usar o babosão sozinho, eu já fiz duas hidratações caseiras com ele. E eu esqueci que eu tenho que fazer a resenha dele só, tá? Então depois a gente faz a resenha do babosão da Novex, eu paguei R$10,90 nele, tá? Até que eu achei, pequeno, não quis trazer o grande, pra depois eu não me decepcionar, porque ultimamente eu tô tendo decepções com a Novex, resolvi trazer o pequeno, tá? Já com misturinhas, eu vou logo dizer a vocês que eu gostei bastante do resultado que ele deu nos meus fios, tá? Gente, o creme de leite, ele é rico em gordura e é para ser usado em cabelo seco danificado, indicado para cabelos quimicamente tratados, coloridos, descoloridos, cacheados, sem cacheiros, lisos, arrepiados, arrebitados e crespo, tá? Incluir mais algumas coisinhas aí, porque só assim você se entende. Ah, detalhe, pode usar quem usa ENEM, é hidratação, não é química, tá? Deixamos bem claro isso aqui, pode usar quem usa ENEM, qualquer tipo de alisamento, pode usar esta misturinha, tá? e também a manteiga de abacate com aveia também, pode ser usada para quem usa ENEM, porque é nutrição, gente, não é química, que coisa chata, que agora tá isso, agora tá assim, você posta qualquer hidratação, quem usa ENEM, pode usar? Não? Pode, fica à vontade, inclusive, os shampoos que tem DN, DN, coisa chata, tá ficando chato agora esse negócio do mundo do ENEM, tá ficando chato, ninguém pode usar nada, tá? Daqui um dia vão proibir de usar ele mesmo com ele mesmo, é neste nível. Votando o assunto da nossa mega, hiper, power, hidratação, melhor, nutrição, a coalhada pode ser usada para tratar problemas como caspa, ela revitaliza o brilho dos fios, tá? Ajuda no alinhamento também, assim como o creme de leite, ajuda no alinhamento dos fios e deixa o cabelo super nutrido, bem hidratado e tira totalmente o ressecamento. O óleo de coco ele é maravilhoso pra que tá com o cabelo ressecado e danificado, certo? se vocês quiserem ainda potencializar essa hidratação pra que ela venha te dar ainda mais um efeito no cabelo bem mais alinhado, vocês podem tá acrescentando nessa minha mistureba que eu fiz duas colheres de amido de milho, tá? Que também dá a sua pé certa. Gente, essas hidratações que eu faço com o creme de leite, com coalhada, com amido de milho, com óleo de coco, ajuda muito a manter a minha progressiva, a manter o meu botox, a manter o meu alinhamento. É por isso que minha raiz está esse espetáculo, tá? Depois que eu comecei a usar hidratação caseira uma vez nas semanas que contenha esses ingredientes, que contenham leite, amido de milho, óleo de coco, o meu cabelo está ficando bem mais alinhado e não preciso estar me acabando usando chapinha e secador o tempo todo. Lavou, secou, colocou na toca, o cabelo está maravilhosamente e eu gosto muito desse efeito que fica na raiz, uma raiz não muito inchada, mas também não parecendo que o boi passou a língua, tá? Então, pra mim, esse caimento é maravilhoso. e essa hidratação pra quem está com o cabelo e as pontas ressecadas e espigadas eu super recomendo vocês fazerem. Eu sempre uso creme de leite nos fios, mas sempre misturado com alguma hidratação, tá? E ele é maravilhoso para pontas duplas. Então, fica aí a diquinha dessa mega hiper power nutrição pra vocês, tá? Que eu fiz com creme de leite, coalhada, óleo de coco, e o babosão. Essa proporção que eu fiz é exatamente para o meu cabelo, mas aí você pode diminuir ou aumentar, dependendo daí do volume dos seus fios. Então, esse é meu amor, se vocês já usaram o creme de leite ou coalhada nos fios, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Antes que me perguntem, pode usar iogurte natural no local da coalhada, porque na verdade a hidratação leva iogurte natural e não coalhada, tá? Então, você pode substituir sim a coalhada por iogurte, tá? Então, é isso aí, meus amores. Se inscreva no canal, tá bom? Dê like aí. Se inscreva no canal é ótimo. Se inscreva no canal, dê like aí, tá? Compartilha o vídeo, vê se o seu sino está ativado, certo? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fiquem com Deus, bye bye, que eu fui. Tchau! Tchau!